E aí, pessoal? O maior investimento da história do futebol brasileiro em apenas uma janela e o posicionamento do Grêmio nessa discussão de gigantes. O que podemos falar e qual é o risco que a história conta exatamente sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, domingo, o Grêmio joga ainda, pra quem vê esse vídeo antes das seis e meia, mas hoje é dia de KTO e das nossas acumuladas. Tem o jogo do Grêmio, tem o jogo do Vasco da Gama no mesmo horário, tem o Campeonato Paulista com muitas emoções também pra última rodada, ou seja, dá pra fazer uma acumulada daquelas pra levantar aí uma brincadeira muito boa. Eu fiz as minhas acumuladas, tem muitas que estão vivas ainda. Joguei mais de dois gols e meio no jogo do Inter, joguei na vitória do Juventude, tô esperando a vitória do Grêmio, joguei na vitória do Flamengo, tô torcendo ainda. KTO.com, bota o CCD20 que tu ganha um bônus ainda. KTO.com, te diverte lá, vale a pena, eu me divirto muito. Gente, a janela de um bi, esse é o resultado da janela de transferências desta, deste início de temporada. Uma matéria muito legal que tem no site globo.com, chamado Espião Estatístico, assinada pelo Roberto Malesson, ou Malesson, ou Malesson, fala em 1,055,418,000,00. 1,55 bilhões foram os valores investidos pelo futebol brasileiro na janela de início de temporada. É quase o dobro da janela mais alta que havia sido em janeiro de 23. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aqui existem posicionamentos. Existem os clubes que mais investiram, e assim por diante. O Flamengo, por exemplo, é o clube que venceu essa luta da grana. Mesmo contratando três jogadores, o Flamengo gastou 158 milhões de reais. Claro que aí tem uma contratação de muito poder, que é a do ótimo Uruguai e De La Cruz. O Botafogo tem em dez jogadores 131 milhões, o Corinthians tem em dez jogadores 130 milhões. O Vasco da Gama tem em nove jogadores 120 milhões. E o Palmeiras em cinco jogadores 90 milhões. O Inter se posiciona aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oitavo lugar. Mas, dentro desses 54 milhões aqui, que é o investimento do Inter, não tem o Thiago Maia, que vem a ser um jogador que foi emprestado com compra obrigatória no final do ano. Ou seja, o Inter fez uma figura que é uma figura que é correta, mas é uma figura apenas do ponto de vista contábil, porque o Inter tem a obrigação de fazer esse pagamento, e ele só está aqui porque o Inter tem aí, parece que, quatro milhões de euros ou três milhões de euros entre todos os valores. Então, aqui, um negócio aí que vai a 70, talvez o Inter passe, com certeza, o Inter passe o São Paulo em número de investimento. O Grêmio tem 32 milhões e 600. O Grêmio ocupa aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Dos clubes da Série A, o Grêmio vence o Fluminense, vence o Cuiabá, vence o Cruzeiro, vence o Vitória, vence o Atlético Goianense, vence o Juventude e vence o Criciúma. Isso aqui tem uma lógica que assusta. Existe um estudo, e aqui é a minha preocupação, existe um estudo feito na Inglaterra com a realidade dos pontos corridos em cima do investimento dos clubes. E, de um modo geral, claro que nós vamos encontrar na história muitos exemplos, mas, de um modo geral, nós temos o clube que mais investe é o clube que ganha. E assim por diante. Então, para efeito de análise, e aqui eu estou pegando uma pesquisa feita por muitos anos em clubes mais consolidados, com altos investimentos, de um modo geral, quem mais investe chega na frente. Ou seja, o Grêmio sai, neste campeonato brasileiro, numa linha de... de... coadjuvante. Diferente, por exemplo, e aí eu não estou falando da grana, porque aqui, por exemplo, dentro dessa linha da matéria, o Soares não estaria aqui. Então, quem está emprestado, por exemplo, não está aqui. O Soteldo não está entre os... os... 54 milhões. Estou até contra esse valor, mas aí é um valor muito menor. Aqui, basicamente, tu tem os jogadores que tu compra. E os emprestados, que é o caso do Soteldo, não. E o Soares, que veio sem investimento inicial, também não, porque aí vai para a Folha, mas não tem investimento inicial. Então, tu tem que fazer uma análise um pouco mais qualitativa desse processo aqui, não apenas pegar os números como análise. Mas fica evidente aqui que o Grêmio, posicionado no mercado do futebol, ele vai enfrentar uma forma... ele começa de forma mais coadjuvante do que protagonista, que foi o que o Grêmio apresentou no ano passado. O Brum falou, não, não mudamos as ambições do Grêmio. Isso aqui indica que não. Isso aqui indica que não. O Grêmio, por suas dificuldades, é preciso dizer sempre isso, por suas dificuldades, acabou não conseguindo competir com os investimentos dos clubes, seus inimigos. Vamos lá. Flamengo, Libertadores. Botafogo, Libertadores. Corinthians, não joga nada. Vasco, não joga nada. Palmeiras, Libertadores. São Paulo, Libertadores. Apenas o Bragantino, dos clubes que ainda estão na Libertadores, e o Fluminense, estão atrás do Grêmio em investimentos. Estou falando de Libertadores. Se a gente vem para o Campeonato Brasileiro tão somente, bom, aí é outro departamento. Nós estamos atrás do Fortaleza. o que denota preocupação. Agora, tem um grupo suficiente, dá para fazer, eu acho que tem um ponto aqui que não está aqui, que é a revelação de jovens atletas, que o Grêmio tem, e alguns desses clubes que estão aí não têm. Não têm. Por isso, fazer uma análise mais qualitativa talvez se aproxime um pouco mais da realidade. Quem é que tem o Gustavo Nunes aí? Talvez nenhum. Talvez nenhum. Então, dentro dessa realidade, me parece importante que a gente comece a posicionar um momento mais tranquilo, para não entrar nessa linha tão somente fria dos números. Talvez a gente colocando um ou outro. Mas eu faço questão de colocar isso porque na janela de investimentos tão somente do Grêmio em relação aos seus oponentes da Série A do Brasileiro, o Grêmio entra no Campeonato Brasileiro em décimo segundo lugar. Em décimo segundo lugar. E a gente espera reverter isso. Mas isso é o que está escrito aqui. E a gente está aqui para falar e para discutir. É importante que a gente faça isso. César, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.